Pessoal, estamos aqui no Instituto Ascendendo Mentes, que é o nosso orgulho de estar aqui com você, a CEO do Instituto Ascendendo Mentes, em Brurique. Também a gente vai bater um papo com ele na comunidade da Glória, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ou da polícia. E fala um pouquinho, como começou isso, que foi a pandemia, aquela loucura, e você começou, essa jornada aí. Pô, a jornada já é longa, mas eu digo assim, com o Instituto em si. Isso. Então, o que aconteceu, Gustavo, foi que, com a pandemia, tudo fechou, todos os espaços, escolas, espaços educativos, e eu não consegui ficar em casa, nem um dia, porque eu sabia que, se as coisas fossem como estavam noticiando, a comunidade seria a primeira a ser atingida. Se não fosse atingida pelo vírus, seria pela fome, porque essas crianças, esses jovens, nunca se alimentaram em casa, né? As famílias, eles estavam preparadas para alimentar os seus filhos, né? Eles estavam nas escolas e nos projetos sociais. Então, eu comecei a ir, né, nas comunidades, para saber como eles estavam. E isso, eu não tinha muito o que oferecer, porque, né, estava tudo, enfim, fechado, não funcionando, mas as pessoas começaram a saber que eu estava nas comunidades, e não precisei nem fazer campanha, né? Eu costumo dizer que, quando a gente tem coragem de escutar, tem que ter um pouco de coragem, né, para escutar o nosso propósito e que tu vai, o universo vai organizando, né, as coisas. E aí, as pessoas começaram a me telefonar, que sabiam que eu estava atuando, que tinham passado no meu contato e que tinham doação. Aí, era cesta base, material de higiene, era comida, né, comida pronta. E assim, eu comecei atuando de uma forma bastante assistencialista, nunca nesses 20 anos de atuação eu atuei de uma forma tão assistencialista, porque eu não tinha o que fazer, né? As pessoas estavam sem emprego, sem escola, sem trabalho, né? Então, o jeito era dar conta daquela demanda mais básica, para que eles pudessem passar, pelo menos, de uma forma menos sofrida por esse processo. E agora, isso deu o que? Deu dois anos? Por que mais de dois anos agora? Isso, vai fazer três anos em outubro. Três anos. E como é que a gente está agora? Isso. Então, logo antes de liberarem os atendimentos, as mães, quando vinham buscar alimentos, ou que nos buscavam, começaram a relatar as diversas tentativas de suicídios, assim, né? Começaram a acontecer por parte dos adolescentes. A saúde mental, piorou. Os adolescentes e os idosos sofreram muito, né? Na pandemia. Quando eu ponho uma lupa nisso para a periferia, que não tinha acesso, né? Nem mesmo a internet, esses jogos ficaram sem estudar no período de pandemia, né? Não tinha para o hotel online, né? Para mim, não era folhinha. Então, eles evoluíram de ano de série, mas eles não fizeram a série, né? Então, eu reuni o time, que era eu, a Rô e o Fagner, e disse, gente, olha só, a gente precisa começar a atender. Não dá mais, precisamos chamar esses jovens para cá. É um outro espaço que hoje ainda existe, que é o nosso negócio social. E ele tinha uma área bem aberta, e eu comecei a reunir. Nessa mesma época, a Fabiane Oliveira entrou em contato comigo. Assim, eu decidi atender a Fabiane Miribola no mesmo dia, se não me engano, no Gustavo. E oferecemos, se eu aceitava pilotar com ela, um programa de educação socioemocional, que foi feito pelo John Maxwell, que é um grande nome, né? A nível de mundo, sobre liderança, ele desenvolveu um trabalho para crianças e adolescentes relacionado a valores de liderança, que chegavam aspectos. Então, a autodomia já foi a única que precisava ser testada no Brasil. E eu fiz parte desse primeiro grupo, então nós já começamos, porque essa sempre foi uma meta que eu tive, né? de desenvolver a educação socioemocional, porque não existe empoderamento sem autoconhecimento. E muitas vezes esses jovens chegam para o pre-instituto sem ter a menor ideia de o que eles são bons. Eles acham que não são bons, né? Passa por um processo de se sentir, de se perceber pessoa, em primeiro lugar. O jovem da periferia, ele raramente sai, a gente sabe, né? Da periferia, ele não conhece o que tem. Então, é muito difícil tu sonhar com coisas que tu nem sabe, né? Que existe para ele. O mundo é aquilo ali que acontece todo dia, como o Taylor trouxe ali, aquilo é um noto. Então, hoje o Instituto Ascendental Mendes está atendendo 120 jovens com educação socioemocional, educação socioeconômica. Eles passam também pelo processo de educação, alfabetização financeira, inclusão financeira e inclusão bancária. Cidadania e noções básicas de direito. Eles também entendem um pouco como o que funciona, que é uma outra, uma queixa que muitos empresários me traziam quando empregavam os jovens, é que eles só conseguiam mais pagar os jovens nas cômodas. Porque o salário dos jovens era demorado, né? Pelo cheque especial. E esse jovem usava sem entender o que que era. Então, eu nunca tinha tido contato com o banco, né? Então, hoje eu tenho uma meta, eu consigo já pagar 100 reais. A minha meta é de ser 200, eu consigo ir empresário, financiar, metade eles recebem uma bolsa de estudos durante o período que eles estudam, que é para ele já entender todo esse processo, mas para ele aguentar também. Porque quando tu vai olhar porque que esses jovens abandonam o estudo, a gente tem uma população, mais de 198 mil jovens aqui em Porto Alegre, que nem estudam, nem trabalham, né? A partir de 14 e 25 é a última pesquisa que eu vi. E tu vai olhar o porquê que esse jovem para a gente trabalhar. É para comprar um desodorante? É para comprar um absorvente? A maior parte dos mil anos vão ter acesso? Então, a ideia é que esse recurso, eles possam dar conta de coisas bem básicas para se manter aqui estudando. Depois já pagamos 100 reais. E quando tu olha a lotinha, que eles fazem toda a prestação de contas, eles planejam esse valor, né? Tu vai ver o número um do que é gasto, o recurso que eles recebem, é o hortifúrte. Então, é cebola, tomate, né? Coisas que a família não consegue ter acesso. Então, esse jovem, ele dá conta de coisas muito básicas, de alimentação e de cuidado pessoal para se manter. A nossa trabalha é em sinergia com o mercado de trabalho, então a gente sabe que a favela lá nasce empreendedora, porque não tem jeito, né? Tu tem que dar um jeito, então daí surge a tia do bolo, né? A tia lá que faz unha, a que lava a roupa, que o pessoal vai achando formas. Então, uma vertente é o incentivo ao empreendedorismo, a autolocação no mercado de trabalho, né? A gente tem, por exemplo, também a barbearia, né? É um curso que o jovem faz, ele se forma e ele já sai trabalhando, né? O professor William costuma dizer para eles que com um pente, uma tesoura, tu trabalha em qualquer lugar do mundo. É claro. Então, é um curso que eles já têm em rápida atuação. A gente tem padrinhos que dão os kits, né? Até porque mesmo que ele trabalhe numa barbearia, ele tem que levar o kit dele, né? Então, a gente já organiza que esse processo aconteça. E a gente vai olhando conforme o talento dele, né? Nós olhamos para o talento desse jovem. Digo, quem só pode se conformar com o que tem aqui? É o que eles querem. Então, nós buscamos encaminhar, por exemplo, agora se formou o primeiro grupo desse ano. Então, tem gente ali que é para a programação, tem pessoas ali que tem o sonho da gastronomia, cada um tem uma trilha, né? E aí a gente encaminha para que ele possa e se lembre, não necessariamente ele vai trabalhar, ele vai fazer um curso e formar ali. Os empresários me pedem muito, que a parte técnica, eles dão canto, assim, essa linha nessa parte técnica, nós conseguimos, o difícil é o socioemocional, o comportamental que nós não conseguimos absorver, né? Dentro da empresa. E hoje, inclusive, tem empresários que já querem levar para os seus colaboradores essa metodologia, né? Porque vem o resultado do jovem que chega para eles, né? Chega um jovem muito mais preparado. Eu digo que o nosso trabalho aqui tem até, no livro do Edomir, ele tem uma frase que acho que resolve muito o que a gente faz, que o nosso trabalho aqui é fortalecer a musculatura da alma. Porque a gente não vai mudar as coisas que eles vão passar no mundo, mas a gente pode mudar a resposta que eles vão dar para essas coisas, né? E acho que me chamou muito a atenção até aquele exemplo que tu dá num dos teus podcasts do menino que briga quando sai da festa, né? E acaba perdendo a vida ali, né? Nessa briga. Se tem um trabalho feito em cima disso, ele já sabe quem ele é, né? Porque as pessoas vão bater, né? Mas tu sabe quem tu é. E quando tu sabe, a resposta não. Isso também causa ondas de transformação, né? Vai mudando todo o ícone. Então esse é o nosso principal trabalho, o Edomir. Então a gente se conhece. Acho que foi em 2018, 2019, não lembro direito. 2019, 2020, 2020, 2020. 18, o Wright fez 18. E acompanhando o projeto de artistas que a gente se conhece também já, em manhã, bastante tempo. A gente se conheceu lá. E quando a Nina mencionou o que eu via coordenado, tudo o que ela explicou aqui é que quem dera existisse na escola, né? Quem dera, né, cara? Que meu topo, lógico, que não existe. Então eu pensava, eu sempre tive, eu pensurei com você, também falava, pô, eu tinha vontade de um dia, né, fazer no Instituto e tal. Eu vi, eu pensava um pouco o que que ensinaria. Quando eu vi o Correio da Cine na Mente, cara, não tem que recriar a foto. Isso aqui tá pra isso. É isso aqui. Tá pronto. Não precisa fazer, não é? Isso é perfeito. E aí começou o trabalho e esse é o que nós estamos gravando nesse ano de 2023. E já não é que a gente começou oficialmente, né, com o Arquimus, dando seguimento ao trabalho do Léo, mas a gente tem, no último caso, o Jiu-Jitsu, mas não é o que a gente quer mesmo, é o sócio emocional pra ser realmente a base do Léo. E é o que a gente faz. Então, fico muito feliz de poder dar guia, de conhecer pessoalmente, né, porque é o que a gente quer, se possível, replicar o mais perto possível do que o trabalho que a Nina faz aqui e não só oferecer perfeitamente de Jiu-Jitsu, mas outras atividades também. E fala um pouquinho também, vamos conversar com o que eu fiz aqui, então fala de você. e fala da Anselha. Conta um pouquinho, assim, de ti, como que era antes de tu vir, né? Você tava em quantas horas? Eu tenho 13. 13? Aham. Fala um pouquinho da tua família, e aí, naquela situação, né, e como que foi todo o processo. Ah, assim, minha rotina mais era acordar, ir pro colégio, e jogar o ar na rua, assim, eu não, eu não tinha muita coisa, no meu prazer, eu não sei, tipo, se distrair, aprender algo louco, e na rua, sempre, tipo, agora eu não apenço a coisa errada, assim, mas aconteceu muito também. Muitas vezes já peguei, polícia, quando eu na tragédia, muitas coisas, assim, até mesmo, quando eu jogava bola ali, no campo de cima, aconteceu muito medo, entre eles mesmo, tipo assim. onde eu moro agora, que é ali na Santa Clara, a ponta de Ancada, de ouro ali, que tem, e na minha casa, eles repetitam, e dão a outra, né. Minha família, de uma da parte de mim, daí, quando voltava pra uma coisa, minha moto ia lá, me ajudar, minha mãe, quando voltava a casa também, e daí, não, uma vez, também, meus irmãos, eu morri chorando de fome, mas daí, minha mãe sempre conseguia dar um jeito, alguma coisa, assim, e agora, meu maderaço nos ajuda também. Minha mãe, ela recebeu a sua família, minha maderação está sentada. Ah, e agora, eu estou indo mais por curso, assim, eu venho, desde a quarta, quinta e sexta, sei bem assim. e aí, o que que, quando tu chegou aqui no Instituto, o que que tu fez, o que que tu acha que, que contribuiu a ti, como que era o Bruno Aipzig, como que é o Bruno hoje? Ah, eu ia dizer, eu tinha bastante amigos, mas não eram aqueles amigos, assim, mesmo, agora eu consegui mais amizades novas, aí, eu, antes eu, eu nem, pessoal, que não tinha talento, mas daí, comecei a fazer aula de dança, uma aula de ruas, que eu estou baseando, e o Yitzel, e também no treino, mas que eu, 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 e o que que tu acha que, que se foi para pensar, não nas oficinas, Bruno, mas, de, de tudo, assim, se você dizer, Nina, do que o Instituto mais, contribuiu para mim, Bruno, como julgulino, o que que foi, tu acha? Foi uma forma de pensar, atitude, porque, tipo, as pessoas vaziam em coisas, assim, e eu, não tinha ninguém, foi, tipo, ir lá, cancero, muito, assim, e daí, eu, você está fazendo, eu também vou fazer, por que não? Tipo assim, pensava assim, e aí, eu pensava, rapaz, ele do ativo, também, pensava, fazer mal, para, tipo, nem acontecer nada, você mora para mim, eu não ligava, não esqueça, lá, eu já tenho, uma, 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 fala um pouquinho do, 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 de, de, educação socioemocional, e, isso, eu lidero isso? Ah, eu lidero, eu tenho, para as, mas, poderia, tipo, um, ou, tipo, e, diferenças, escolas, atitudes, e, aqui, mais uma, eu dediquei, foi, escolas, que, vai, desse jeito, ai, que, faz, que, é, 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 para, e, escolas, até, pini, nós, tudo, assim, eu posso fazer uma, escolha hoje, que, pode ser, bom, para mim, embora, mais, mais, além, então, isso, logo, como, é, mentira, você, mentira, mas, foi, É isso aí? Sim. E agora, obviamente, quando a gente começou o programa de edição, quando? Nós começamos... Nós estávamos em estúdio, foi de... Março. Então, o que foi? É, acho que foi março e sombrio ali na Torre. Foi por aí. Foi porque estava a chegar em maio, e a gente calculou uns 13 meses, ele foi por ali. Foi entre março, final de fevereiro de março, acho que foi. Isso, é. E quando a Helena trouxe em contato comigo para o que você acha de botar o jiu-jitsu, ele falou que pode, né? E a gente fez o nosso recolhe lá também para ajudar aqui, o Tatame, com as despesas. E agora, o nosso objetivo que a gente tem da jiu-jitsu, é a sustentabilidade, né? E a gente tem o programa atual de projeto social. E o projeto que o instituto aqui foi o primeiro da lista, né? é a Thentree Physical Therapy, em Scottsdale, na Arizona. Que é em Alman, no meio do meu, que é pra chamar o jiu-jitsu. Eu mostrei pra ele o trabalho, e apoia em uma penchia mensal, que ajuda o projeto de ano, por pessoas que podem ser remunerados, né? Porque agora a gente está no processo. A gente conseguiu aumentar dinheiro com os timónus, mas agora esperar que os timónus sejam produzidos no Paquistão. Então, até chegar, e a primeira deve estar chegando, a tívida vai chegar um pouquinho atrasada, mas, então, o mais importante, o programa está acontecendo. Eu sei que é o mais importante, aos pouquinhos, os timónus chegam. O que você gosta mais do jiu-jitsu? Até vou, assim que chama a atenção o que você gosta. O que é o jiu-jitsu? É. Ah, o jiu-jitsu, para os golpes. É. Ah, tipo, ah, 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 Eu não sei, tem uma pesquisa cívica, então tem, até tem, mas é muitas coisas, sim. Isso é uma coisa que você passa bem em fazer meu jiu-jitsu. Ah, tipo, eu me sinto feliz ali, na verdade, porque, tipo, no mesmo tempo que eu faço jiu-jitsu, eu sinto a gente, eu sinto uma emoção ali. Por isso, por isso, por isso, cada um dos seus amigos que, tipo, descobriu alguma coisa que eles nem sabiam. Na verdade, eles nunca iriam com o afiliador até. Tá bem? Mas, agora, assim... O povo, gente, hoje eu disse que eu ganhei o principal talento em eles. Ele tem, tipo, pra campeonato e tudo mais, né? Ele é um dos que estaria já participando, né? Se a gente já tivesse o clube que a gente quer montar agora mais avançado. Muito bem. E, professor, eu disse que algumas coisas dependem do automóvel, que ajuda, né? Pra, no jeito de pegar, enfim, e tudo mais. Nossa, a professora já tá aqui no entendimento corporal. Isso. Às vezes, ele falou que era o segredo, mas, assim, não botar pra ninguém me confundar. Ele falou que era o ordenador, né? Porque não é esse tipo, é mais, avançado nos 18 anos. Bem, não é pra ninguém entender, dando algo. É, legal. Aí, vou reformar um pouquinho mais pra ver como é que, né? É. O treino e tal, vamos lá um pouco mais. Como é que é a situação aqui? Eu não sei, eu não conheço aqui, a descança. Como é que é quando a gente tiver acesso a coisas assim? É. Eu tenho algumas e o professor do Jiu-Jitsu tá, abriu uma. Ele é advogado, né? Mas ele, enfim, abriu agora uma academia. E aí, meio que tava me falando sobre isso, né? Da possibilidade dos alunos, né? Que forem começar a treinar de forma mais intensa. Que se tiverem se interessando mais, meio que... E o início de buscar e eles já começaram a ver uma possibilidade. Porque pra nós aqui, no Brasil, é muito difícil tu pensar uma carreira como atleta. É. Se não for futebol, não existe outra possibilidade. Que acho que era muito o que o Bruninho via no futebol. Ele não conseguia imaginar um outro esporte como uma forma de ter trabalho, né? Você ficaria surpreso, Bruninho. Como tem gente de comunidade, de projeto social. Que começou a treinar em projeto social. Que hoje mora no exterior. É campeão mundial. Tem várias, várias histórias. Várias. Não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas é bem possível, sim. É um trabalho a longo prazo, mas eu conheço vários. Alguns que moram nos Estados Unidos, moram na Austrália, na Europa. Vieram de projetos. E competiram. Alguns ainda competiram. E viraram empresários. Tem a própria academia e a vida. Totalmente possível. Totalmente possível. Totalmente possível. O Bruninho, ele foi junto com o Taylor. pra gravar o Summit com o Moscow. E ele e o Taylor foram os escolhidos. Pra ficar conosco lá. Nos representando. Eles foram todos num dia. E eles ficaram. E aí ele experimentou a sensação pela primeira vez. De ficar num hotel. E aí ele trouxe o que que... Como que foi isso, né? Também. Como é que foi que tinha essa experiência aí. É que eu não falei algo também. iltro. Mas, depois, eu pensava que... De noite a gente. Eu precisava tirar esse modules, né? E meu filho foi mais rico. Useiu meu casaco, né? Falando frutos, né? E meu filho foi mais rico. Então a minha filha... Eu acho que aí, enfim... Eu conheci a Rô, né? Alguma causa que a gente fez, aonde chegou a conhecer a Rô. Você sempre menciona, mas não sei se ela estava com ela. A Rô é uma mãe que se uniu a nós, né? Isso, verdade. Deu trabalho e começou a me ajudar na pandemia. É a mãe do Natão, menino, que eu acompanho também há algum tempo. E hoje ela é ex-presidente, tem outro nome. Mas o Bruno, ele realmente é um menino que é muito talentoso. E o Bruno é um dos meninos que é meu herói, assim. Um herói que eu carrego como exemplo, como inspiração. Porque mesmo com todas as dificuldades que o Bruninho tem, né? Muito forte, por diversas vezes, passar por essa questão de não ter ele aqui em casa, né? Como esse processo que ele vive junto com a mãe, né? Com os irmãos, ele nunca recorreu na escola. Ele nunca deixou de estudar. Ele nunca deixou de ir aqui, sabe? E ele é um menino que a gente sabe, né? Que por diversas vezes, o tráfico teve de olho, né? Eu falo assim, pra falar disso, cara, do Arroyo. A gente, né? Ele dá um olho e meio que chamando o que era o menino. Ele é muito mesmo, né? Inteligente. E mesmo não ter o Bruninho Neto em casa, ele resistiu. Então, é uma escolha que ele faz todos os dias, assim. Então, pra mim, se existe herói, o nome de um desse herói é o Brunos. Eu falo muito isso pra eles. Foi uma inspiração mesmo. E em que horas é a Melva? Daqui a pouco a pouco, já o prof tá até chegando. Que horas? Tu lembra que a gente tem no canal? É da 4hb, que é com saúde. Criado. Três e quarenta. Três e quarenta, a gente daqui a pouco, acho que pode... Tem ali, eu tenho, acho que ali, alguns outros inelos também, que já estão aí, né? Que já tá pra gente organizando, daí, tem gente. E é pra lá pro Arroyo ainda, que faz um bate-papo, alguma coisa assim. O Tatã me pra gente ter um pavo. Isso. Viu? É... Vamos lá. Vamos que o Tatã é guai.